Trilha 6, aula 27, cavalos, camelos e chifres. Essa aula foi gravada no dia 13 de maio de 2024, segunda-feira. Cavalos, página 167. Nós estamos falando dos cordados, os seres com coluna vertebral. Veremos também dromedários e chifres. A proporção é importante, então vamos falar dela novamente. Proporção é uma relação entre as partes. Então, nós temos o todo, que seria o cavalo. Nós vamos observar o cavalo e vamos escolher alguma parte dele e descobrir quantas vezes repete no tamanho esta parte. Podemos escolher qualquer parte, vamos escolher a cabeça. E vamos repetir e ver quantas vezes repete esta cabeça no tamanho do corpo. Por exemplo, aqui é o helíaco, aqui é o tórax e aqui é a cabeça. Esses três elementos são principais para desenhar um cordado com membros. Como quando vamos fazer a contagem de cabeça no ser humano, vamos fazer a mesma coisa no cavalo. Aqui está a marca, o tamanho da cabeça. Às vezes é difícil entender o que significa proporção. Eu disse que é a comparação dos tamanhos, mas não é uma forma de medida como centímetro, quilômetro. A metade do tamanho do gigante é mais alguma coisa em relação à porção. Se eu medir da frente da base do pescoço para trás, eu vou ter a localização da escápula. Então, eu tenho uma relação, uma proporção. Agora, se eu medir da frente da base do pescoço para trás esta cabeça, eu vou ter a posição da escápula. Eu consigo reparar na escápula por esse brilho aqui na pele. Parece um brilho e tem uma pequena sombra e essa posição. Então, este tamanho é o mesmo tamanho da cabeça que mostra a posição da escápula. E se eu colocar para trás, parece que eu tenho o início aqui da coxa, que também marca o início do helíaco. Esta aqui é o fêmur. Com o tamanho da cabeça, temos a escápula, o helíaco. Então, temos uma cabeça, duas cabeças. E a partir daqui, meia cabeça até o final do cavalo. Uma, duas e meia. Agora, eu tenho o suficiente para marcar o tamanho do meu cavalo. Então, eu faço a marcação da parte de trás e a parte da frente. E eu posso fazer o tamanho que eu quiser, até o tamanho de um muro. Vou fazer uma medida pequena na parte de trás para fingir que é a metade. Daí, eu divido em dois. E confiro realmente se dá a metade de cada parte da cabeça que eu marquei aqui. Então, dividi em duas partes e meia. Agora, eu tenho a frente do corpo do cavalo. Eu tenho a posição da escápula. E eu tenho a posição do helíaco. E eu tenho o final do cavalo. Eu tenho o cavalo inteiro. Estamos prontos para fazer o primeiro contorno do cavalo. A coluna vertebral. Aqui nós temos a torácica. Aqui nós temos a lombar. E aqui temos o final do cócci e vai para a cauda. Esta ondulação, este conjunto de curvas, tem que ser parecido com o que aparece no cavalo. Nós acabamos de usar neste desenho a proporção e a forma com esta ondulação que a gente fez. Falta inclinação. Eu sei que esta distância do pescoço é o mesmo tamanho desta da cabeça. Eu sei que isto aqui tem o mesmo tamanho da cabeça. Então, é só eu marcar aqui. Não, não é só isto. Tem a questão da inclinação. Este tamanho é igual a este tamanho. É uma transferência de medida. Isto vocês têm que treinar. Transferência de medida. Está na primeira aula. Este tamanho é igual a este tamanho. Viram? Transferência de medida. Eu fiz certinho. A cabeça, nem vou fazer. Já que eu estou com a medida aqui, eu vou colocar aqui. A cabeça vem até aqui. Aqui vai estar o focinho. O focinho do cavalo. Então, o nosso cavalo vai estar por aqui, neste ponto. Fácil? Sim. E ele faz esta descida aqui. Isto. Opa! Tem uma coisa errada. Olha o que eu fiz. Muito pequeno. Agora, vamos começar a investigar o que erramos. Esta medida, talvez, se colocar para trás, ela dê um tamanho mais adequado. Vamos testar fazendo este desenho que eu fiz um pouco mais para trás. E o pescoço vai também para trás. Tá. Mas será que está certo isto? Porque eu chutei. Eu não tenho certeza. Vamos não chutar. Vou ampliar. Posso ampliar? Não vou perder as medidas. Por quê? Isto é comparação de medida. Olha uma coisa. O tamanho da cabeça, eu tinha medido daqui até aqui. Percebe que a medida aumentou porque eu ampliei o desenho? Agora, a medida está aqui. Olha que coincidência. Deu três partes. Isto é legal. Vamos medir o pescoço? Veja. O tamanho do pescoço deu metade. Metade do tamanho. Significa que, se a cabeça tem este tamanho, esta distância, que é a metade, vai ser o tamanho disto daqui. Olha. Eu chutei certo. Sim, chutei certo. Confiei nos meus instintos. Então, aí está. O que eu tenho? Este copo. Forma. Por isso, o que vocês precisam sempre, mas sempre, mas sempre, eu repito em todas as aulas, é proporção, que é uma relação de tamanho, para você fazer as medidas certas, inclinação, que ainda não aplicamos nesse desenho, só chutamos uma inclinação qualquer, e forma, que usamos para fazer a cabeça, o pescoço, e a curvatura das costas. Treine essas coisas, porque vai facilitar o desenho de vocês. Quando vocês simplificam em proporção, inclinação, e alguma forma bem simples e compreensível para vocês, como o pescoço ser igual a um copo e o focinho ser igual a um copo também, com esferas, triângulos e formas quadradas, vão facilitar a vida. E vai ser um desenho muito mais rápido. Agora, eu vou comparar o tamanho da cabeça do cavalo com o tamanho do tórax. E tem o mesmo tamanho. Por isso, a gente vai passar o tamanho da cabeça do cavalo do meu desenho para o tórax, e assim eu consigo a proporção correta. Eu já consigo ver uma forma coerente do cavalo, já está agradável meus olhos. Então, agora, nós vamos trabalhar na altura do cavalo, da sela até o chão. Se eu comparar com a cabeça, essa é o tamanho da cabeça, deu um pouco maior que a cabeça. Viram? Quanto maior? Quiseram saber precisamente? Isto maior. E quanto isso é maior? É um, dois, três, quatro e meio. Ah, é três e meio. É quatro e meio. Não, é tipo, eu divido em três e meio a cabeça e coloco esse três. É, eu acho que é isso. Ah, então tá. Vou dividir a cabeça em três partes, que é mais fácil. Tá aqui. Coloco essas três partes aqui. E aumento o meio. Pronto. Mas eu posso deixar maior? Posso. Porque quanto maior a perna do cavalo, mais elegante ele é. Quanto menor a perna do cavalo, menos elegante ele é. Porque são valorizadas pernas longas para correr. Olha como essa perna é meio curta, vê? Ó, perna curta. Se eu medir essa perna, medir. Não importa qual é a medida em centímetros, é a medida, assim, de proporção. Ó, este braço, esse braço, a perna aqui atrás. Comparo com o tronco, vê? Deu o mesmo tamanho do tronco, certo? Vamos medir com a cabeça? Ó, a cabeça é menor. Quanto menor a cabeça do cavalo, também mais elegante ele é. Então, este daqui tem essa proporção, viram? O corpo tem o mesmo tamanho da perna, e a cabeça é menor. Essa relação de medida que comparamos tamanhos é proporção. Por exemplo, tem o tamanho do corpo do cavalo, do tórax. Esse cavalo, por exemplo, nós vamos medir o tórax e comparar com a cabeça. E olha que surpresa, a cabeça tem a mesma medida que o tórax. Eu posso comparar qualquer parte do corpo, por exemplo, o tórax junto da perna. Posso comparar o braço junto do peitoral, do quadril junto da altura do pescoço. Percebe como é importante a gente ver referências, mesmo se a gente sabe o básico do cavalo? Para ter todos esses diferenciais e conseguir mais qualidade na sua arte. Quando nós vamos desenhar a partir de uma foto, nós não vemos tudo isso. Então, a compreensão básica da anatomia nos ajuda bastante. Por exemplo, agora vamos dar uma olhada na perna. Aqui, ó, na coxa, tem uma sombra bem no meio. Aqui nós vemos bem um músculo com esse brilho. Essa tem uns dois. A gente divide em dois músculos. Então, a gente já está conseguindo ver uma forma que está sendo definida por essa luz e essa sombra no meio. Esta inclinação é a inclinação do ilíaco. De lado, o ilíaco é bem fininho. De frente, o ilíaco é mais largo. Tanto no ser humano como nos animais, o estudo do ilíaco é um pouco mais complicado. Aqui, nessa página, a gente consegue ver o ilíaco visto de cima, que parece uma borboleta. Mas, quando ela é vista de trás, o formato dela é meio parecido, mas é um pouco mais curto, com a mesma largura. E, quando você olha de lado, muda tudo. Então, ele parece mais fino. Ele tem aí na mesma altura, porém, ele estreita na largura. E a forma dele é meio inclinada, do L6 até o uretero, aqui nessa parte. Por isso que a gente vê esses músculos e sombras e luzes nessa direção. Então, quando a gente traça, aqui podemos traçar bem fraco, só para representar o sentido do ilíaco, que vai nos ajudar a colocar o fêmur. Esse osso que eu desenhei se chama ilíaco, e essa ponta se chama ischum. Na parte superior, eu vou fazer uma curva que tem o sacrum, onde que vai se transformar na cauda do cavalo. A coxa do cavalo fica escondida. Ela não fica tão aparente. Se a gente olha na foto, ela fica meio imersa na pele, e o joelho fica praticamente bem perto da barriga. Sim, cavalo tem joelho. É um osso pequeno que tem depois do fêmur, chamado patela. Nessa foto, a gente consegue perceber que ela fica bem na linha da caixa torácica, então, fica bem imersa perto da barriga. O joelho dobrando, percebe? Ele dobra como se fosse o joelho. Então, fica bem claro que a coxa fica até a altura da barriga, mais ou menos nesta área. Eu fiz várias bolinhas para simular o movimento da perna. Olha, cada traça é onde pode estar a coxa. Então, nós temos cinco posições no movimento do cavalo. Então, quando desenharmos, temos que saber que o joelho fica nesta posição e que esta coxa se move. Veja só que aquela está dobrada, tem a parte de dentro. Veja no livro. O ser humano tem a coxa, o fêmur. O cavalo tem a coxa, o fêmur. Aqui é a mesma coisa que isso daqui. O joelho, o joelho, calcanhar e calcanhar. Então, o cavalo vai ter um calcanhar levantado também. Vamos posicionar aqui o joelho, só para fazer ele mais inclinado. Vamos escolher colocar o joelho avançando para frente, nesta inclinação, para deixar bem claro como que a coxa do cavalo funciona. Já a outra coxa, vamos colocar ela virando para trás, deixando o joelho um pouco mais recuado da outra perna. Na primeira coxa que nós estamos desenhando, esta parte ficou o glúteo. Então, nós subimos nesta curva. E agora, nós temos o formato completo da coxa. Esta parte que eu estou pintando de cinza, não é muito claro na foto. Mas é importante nós desenhistas sabermos como funciona para dar movimento, fazer o cavalo correndo, trotando, com mais eficácia, com mais eficiência. Nesta parte de trás, aqui em cima, nós temos o ilíaco, que parte de trás, vai até aqui fazendo esse calombo. Ela que sustenta o cox, sustenta os dois fêmurs. E ela é bem importante. E depois, nós temos a tíbia e a fíbula, igual na perna do ser humano, que vai descer do joelho até o calcanhar. Repare que no braço tem uma estrutura quase parecida. Só os nomes mudam. É a rádio e o una, em vez de tíbia e fíbula. No lugar do joelho, tem o cotovelo. O conjunto do braço é meio parecido com o conjunto da perna. Porém, as articulações mudam e os nomes também, óbvio. Aqui nós temos o fêmur, aqui temos a tíbia e a fíbula. Aqui aparece mais a tíbia, que está desse lado. Mas podem ver ali em cima escrito fíbula, que está o osso atrás. Virando a página, a gente tem a visão posterior do cavalo e assim consegue ver o distanciamento de uma perna a outra, assim como o formato do ilíaco. Repare que tem um osso mais estreito atrás da fíbula. Esta é a tíbia. O osso de cima é o fêmur. Então, nós temos aqui o osso da perna, a fíbula e a tíbia. Agora que temos a posição do joelho e já sabemos onde é o pé, que já tínhamos marcado antes na proporção, nós vamos dividir desta distância até o joelho na metade. E assim, a gente vai conseguir a altura do calcanhar. Se tiver qualquer dúvida, sempre recorra a uma foto. Neste ponto, temos certa rugosidade, então, é o joelho. Então, temos a distância da joelha até a perna. Se a gente divida no meio, nós temos o calcanhar. E se ainda continuar esta pequena divisão, a gente encontra ainda os dedos. Aqui, tem os carpos, os metacarpos. Esta parte preta pode chamar de pé. Esta aqui é a perna, que é a tíbia e a fíbula. Para continuar o seu estudo, tente olhar esta perna de outras posições, com outros movimentos. Por exemplo, este cavalo preto aqui, ele está com os dedos mais inclinados. O calcanhar está para trás. Aqui você vê a tíbia e a fíbula. Ali está o joelho atrás. Aqui o cavalo está correndo. Também fica um pouco mais confuso, mas quando se entende a anatomia, facilita muito a compreensão de todos os movimentos, mesmo quando você não vê direito na foto. Se agora tiver certeza da anatomia do cavalo na parte do osso, você sabe que este é o calcanhar. Então, você tem a possibilidade de colocar ele mais para trás ou mais para frente, na mesma rotação que a gente fez no joelho acima. Só que o calcanhar dobra para trás. Fazemos uma curva e já estamos começando a formar a perna do cavalo. Aqui do joelho, faça a mesma coisa, reduzindo um pouco até chegar na altura do calcanhar, pensando naquele músculo em S que a gente conhece tão bem no estudo do braço humano. Esse formato da perna lembra muito uma coxa de galinha, que é uma coisa comum quando vocês vão comer. E por isso é uma referência, é uma aproximação de algo comum à vida do cotidiano da maioria das pessoas. E essa história de criar um formato que seja comum para você dar facilidade na hora de desenhar. Assim como desenhar os unguligrados que nós vamos ver depois. Unguligrados é definido como andar sobre os cascos. Em outras palavras, estamos falando de cavalos, ovelhas e lhamas. Esse tipo de coisa. E você é um especialista porque para de me questionar, mortal. Mas realmente eu não sou. Eu conheço a anatomia básica e é tudo que eu tenho para mim. No entanto, notei alguns problemas comuns ao desenhar pessoas unguligrados. E como não consigo começar nenhum outro tutorial para evitá-los, decidir criar um. Como você pode ver, a estrutura óssea é a mesma e apenas proporcionalmente diferente. É um truque que é encontrar o meio feliz entre o crítico senso comum e o ser humano comum. Agora vamos desenhar o pé dividindo essa secção em três partes. A primeira e a segunda parte vão ser o corpo do pé e a terceira parte é como se fosse o dedo. Então vai ser o casco. Essa bolinha vai ser como uma representação daquele bolinha que tem no dedo da mão. Quando você faz isso aqui, forma essas bolinhas. Esses meus dedos, imagine que o dedo do pé representa a mesma coisa que o casco. Agora vamos rever a perna. Aquela parte que tem a tíbia e a fíbula. Ela também parece uma coxa de galinha. A coxa de galinha é meio magra. Aqui nessa parte é diferente. Ela vai se tornar meio côncavo e convexo dos dois lados dessa forma. Dois terços do pé é a falange proximal. Então agora está na hora de desenhar o casco. E o casco é como um copo virado um pouquinho torto. O casco é formado pela sesamoide distal e pela falange distal. O importante não é como você faz mas saber como tudo deve estar. Com um pouco de tempo você estará fazendo isso sem pensar. Então pratique sempre. Essa bolinha está entre o metacarpo e o início da falange. Essa linha é a falange proximal e esse casco representa a falange média. Com essa referência fica mais fácil desenhar o casco do nosso cavalo. Começamos com uma linha horizontal que é a base que está no pé. Depois levantamos aquele copo meio estranho e pronto. O casco está pronto. e agora nós vamos fazer aquele mesmo côncavo que nós fizemos acima. Assim, tipo um parênteses invertido de um lado e do outro que eu chamei de côncavo. Desse jeito nós temos o pé completo. Então eu fecho o parênteses e depois eu abro o parênteses mais um parênteses um pouco menos curvo do arco para ficar mais parecido com o real. E nós completamos uma das pernas do cavalo. Faltam três. Conhecer a anatomia muscular fica mais fácil executar o desenho. Mas como você já estudou a anatomia humana então os músculos se repetem na perna do cavalo. Agora vamos fazer a outra perna que vai ser mais rápida já que treinamos. Mas ela vai avançar para frente dessa vez. Começamos definindo o helíaco. Vou pintar de cinza para ficar bem definido. A partir dele nós vamos executar o fêmur. Ela pode estar nessa posição para frente. Então o joelho estaria mais ou menos nesta posição. Faço o desenho da sobrecoxa conforme a gente viu na outra perna. Mas nós temos uma flexão entre os músculos do fêmur e os músculos do helíaco fazendo com que a sobrecoxa tenha um outro formato. O quadril é representado pelo helíaco. É um osso que fica inclinado aqui. Vou pintá-lo de amarelo para deixar mais destacado. Agora nós temos o quadril a coxa e o joelho e estamos prontos para começar o desenho da perna. Projetando a perna para frente e tentando manter a mesma distância da outra perna. Essa extensão é do joelho até a canela. A distância é a mesma da outra perna. Mas como está mais na frente vai estar um pouquinho maior ou coloque a mesma distância. Nós vamos repetir aquela ideia da coxa magra. Esta coxa que a gente fez na outra perna vamos fazer a mesma coisa nesse desenho. Vamos fazer a mesma perna torneá-la e deixá-la mais certinho e passar na corraxia para fazer a limpeza. E daí já podemos continuar o restante das pernas copiando a forma que fizemos antes. Aí a referência é importante. Faça os ajustes de acordo com o que você vê na referência. Por exemplo, tem os músculos como o bíceps femoral. A gente não consegue ver um bíceps femoral direito com a pele. A gente vê essa linha aqui que é uma espécie de sombra na imagem. Então aqui vai ter esse músculo por isso a gente faz uma textura de sombra deixando uma parte clara sem fazer sombra nenhuma. No bíceps femoral. Essa bolinha calcanhar então aqui é o pé e nós repetimos a distância e fazemos aquele parênteses invertido. É essa bolinha que vai representar o início do falange. Então com o parênteses invertido a gente já tem o formato. Agora nós vamos fazer as três falanges do pé que vai formar o caço como a gente fez anteriormente. Ou fazer a linha inclinada como se ele estivesse fazendo uma caminhada. A gente viu isso no cachorro. Aqui é o calcanhar ele vira só pra frente. Aqui é o pé. Ele vira pra frente. E o ser humano? O ser humano também. O calcanhar do ser humano. Está aqui. O calcanhar. Ele só vira assim. Ele pode esticar o pé. Mas aqui é o calcanhar. Está vendo? Aqui é o pé e aqui é o ponto do dedo. Igual no cavalo igual no cachorro. Por isso ele não vira pra trás. Está certo? Só a mão. Porque daí é outra coisa. É o braço. Então, espera aí. Aqui, ó. Aqui é o dedo que virou. Este é o calcanhar. Ele só vira assim. Tá? Então, ó. Este é o calcanhar. Ele só vira o máximo. Está esticado. Ou ele vai pra frente igual a este. Mas o dedo, como vocês viram aqui, Pode virar pra trás. Pode. Pode sim. E eu vou fazer isso. Vou virar esse dedo pra trás com o metacarpo e esse pra cá. Nós vamos chamar esse metacarpo de metatarso. Vamos conferir os nomes no livro. Eu errei quando chamei de metacarpo. Isso vai acontecer mais na parte das mãos. Nós vamos chamar de metatarso quando é nos pés. mas algumas coisas se repetem tipo as falanges e seus nomes. Imagine que a minha mão agora é o pé. Então, o metacarpo eu vou chamar de metatarso falange 1 falange 2 falange 3 e no cavalo nós vamos ter o metatarso e nós vamos ter aqui a lateral proximal cesamoide falange 1 falange 2 falange 3 Isso é para deixar claro que os movimentos fazem igual os movimentos da nossa perna e também das mãos quando a gente começar. Por isso, ó. Vamos imaginar aqui nessa parte do calcanhar para onde que vai o movimento. É óbvio que ele vai movimentar o pé para frente porque o calcanhar é atrás. Então, temos aqui nesse calcanhar que eu vou apagar e eu vou mudar a direção para frente projetando e vejo como ele fica. Para deixar mais claro vamos pintar de amarelo esse ponto. A escápula é um osso importante porque fornece uma intersecção dos músculos do braço e do ombro. Ela se articula com o úmero e a clavícula. Ela é bem parecida com a escápula do ser humano e tem a mesma função. Nós temos que saber a posição da escápula porque ela faz parte do movimento do úmero e depois do rádio e da una. Repare que o cotovelo está na mesma altura da parte de baixo da caixa torácica. Isso vai ser bem importante quando fizer o desenho de todas as formas e tudo isso fica embutido embaixo da pele e por isso não é bem percebido quando você olha na foto. E novamente nós temos que prestar atenção nas sombras e nos brilhos e se conseguir passar isso para o desenho ele fica mais bonito. Repare que ele tem quase a mesma função do ilíaco enquanto o ilíaco sustenta a perna a escápula sustenta o braço. A inclinação dela vai para trás e essa inclinação vai para frente. Vamos pintar então de amarelo para representar essa igualdade. Aqui nós temos o fêmur e aqui nós vamos ter o úmero. Assim como do outro lado eu tenho o joelho e aqui tem o cotovelo e essa é uma marcação importante porque é uma articulação. Eu represento com essa linha o tríceps e do outro lado representa o leotóide e o bíceps um pouco maior do que eu fiz. Qualquer dúvida a gente sempre olha a referência para saber qual é o comprimento correto. Voltando à página do Ecos Cavalos de anatomia do cavalo nessa parte nós temos o leotóide aqui atrás essa linha nós temos o tríceps aqui tem o flexor carpe radial é o cotovelo ainda encontramos os braquiais aqui nessa parte de baixo assim como o laticínios dors aqui atrás exatamente como vemos nos seres humanos. O braço é formado pela escápula ou o brata pelo úmero e pelo cotovelo e depois nós temos o antebraço que é formado pelo rádio pela una e pelo pulso primeiro vamos fazer a marcação do pulso e vamos deixar na mesma altura do calcanhar nesse pontinho essa bolinha que eu vou pintar de amarelo para caracterizá-lo agora nós teremos o antebraço do cotovelo até o pulso e vamos usar aquela mesma forma que a gente fez antes agora vamos desenhar a mão e a mão vai do pulso até a unha até a ponta do dedo então aqui vai estar o casco e a forma do casco que a gente fez anteriormente a gente vai repetir que é esse tipo de copo um pouquinho inclinado então a gente usa os elementos forma inclinação e proporção como a gente usou antes por exemplo esse aqui está um terço do tamanho da mão então faça essa bolinha que é o final do metacarpo o cavalo usa o braço e a perna para correr e todas as proporções dos seus ossos são as mesmas entre a perna e o braço mantendo a mesma altura para conseguir correr longas distâncias que diferencia por exemplo dos felinos como tigres e leões repare como ele tem o fêmur a patela a tíbia e a fíbula e o pé como todos os outros cordados que nós vimos porém a gente pode reparar também que os membros que estão na frente são um pouco menores essas estruturas fazendo com que ele tenha que manter esticado e a parte de trás um pouco mais inclinada isso não acontece com o cavalo todos esses animais são adaptados de acordo com a região e seus costumes então o animal de caça vai ter que correr rápido a curta distância para pegar a presa já a presa tem que correr rápido a longa distância por isso as suas pernas tem que ser maiores e tem que sustentar uma corrida durante muito mais tempo até estar longe do perigo os pássaros em geral tem o braço mais comprido que as pernas então eles não andam eles voam agora se tivermos algum pássaro que corre longas distâncias ou corre rápido temos as pernas mais longas ou do mesmo tamanho do que as asas como o peru a seriema a ema que conseguem correr até uns 50 km por hora é preciso ver como eles se movimentam como o braço fica esticado enquanto a perna dobra como tem 4 membros cada um deles vai ter um movimento específico e diferente como por exemplo esse braço que eu estou desenhando o braço esquerdo ele vai se projetar para frente assim como a perna direita fez por isso a perna esquerda vai se projetar como o braço direito para que ele não caia não tome para um lado ou para o outro e consiga manter um ritmo assim como cada membro vai se mexer diferente porque seus ossos são estudados de uma forma que você pode se dobrar tanto para trás quanto para frente como aqui na minha mão nós temos o pulso que também se move o dedo que se move para dentro da mesma forma vai se mover a mão do cavalo o pulso o cotovelo os seus dedos e da mesma forma como fazemos no pé tem as falanges a gente faz o casco e o resto dos dedos o estudo dos cordados com membros e sua anatomia é quase igual o estudo dos seres humanos e a sua anatomia o que muda realmente são as proporções e a posição que eles ficam aqui nesse esquema mostramos as igualdades que tem entre um e o outro e essa igualdade é preciso ser estudada vamos para a cabeça do cavalo há várias técnicas para desenhar a cabeça mas vamos usar a mesma técnica que usamos com ser humano cachorro e gato a gente vai dividir a mandíbula da cabeça em uma forma de esfera e um cone nesta parte do focinho é mais um cone com o topo cortado como nós fizemos com o pescoço o masseter onde fica o zigomático vamos representar com uma bolinha pequenininha que está entrando em intersecção com a esfera maior da cabeça na parte de cima a gente vai deixar reto alguns cavalos podem ter uma protuberância da sobrancelha esse focinho é um tipo de cone com uma ponta cortada mais ou menos desse tipo é como se estudasse o cilindro porém uma das bases é menor e esse beiço e aqui essa triangulação completa a forma do cavalo vamos repetir esse desenho na cabeça menor a gente vai fazer o beiço a ponta o zigomático e nós teremos a forma dele mas agora nós vamos fazer a narina dele nessa parte essa narina que também pode variar de cavalo para cavalo por isso é importante vocês verem modelos e referências com essa letra semi-inclinada e eu pinto uma pequena sombra e já resolvi a narina quando eu falo em ver referências vocês procurarem fotos de cavalos desenhos de cavalos anatomia de cavalos da mesma forma como estou mostrando aqui nesta foto ou nesse desenho da anatomia que mostra um cezinho um pouco mais virado um pouco mais noro ou esse que é mais retangular ou até uma forma mais inclinada em perspectiva e bem mais cheia de angulações agora é só finalizar fazendo essa linha reta que vai até o topo da cabeça que finalizamos com uma curva mas nem todos os cavalos e essa linha vai ser reta ela vai variar de acordo com o tipo do cavalo é igual ao cachorro existe várias raças e de acordo com essa raça vai ter pequenas alterações no formato por isso quando você fizer escolha o seu favorito antes o seu modelo favorito para fazer a orelha segue essa linha da cervical até a nuca e estenda um pouco mas qual é o tamanho para saber o tamanho pegue uma referência meça a orelha e compare com o tamanho de alguma coisa como o tamanho da cabeça ou o tamanho da altura da cabeça é isso que a gente vai fazer vamos contar uma duas duas e meia então é um dois e meio avos esta parcela de tamanho e agora é só colocar dividir em dois e meio e colocar o tamanho da orelha no desenho e está pronto claro que a orelha pode ser um terço do tamanho pode ser metade do tamanho de acordo com a raça do cavalo nós trabalhamos com inclinação proporção e formas pegamos a parte da frente do rosto do cavalo essa parte de cima vemos que ele está inclinado e se a gente fizer 90 graus e tentar descobrir está um pouco mais a metade para baixo essa inclinação isso pode variar de raça para raça pois se pegamos esse cavalo o olho fica na horizontal pega 90 graus ele vai estar com inclinação na metade 45 graus o olho vai estar aproximadamente a dois terços do focinho até a altura da cabeça do topo para trás tem a crina que a gente pode fazer com vários movimentos com várias linhas nesse sentido essa inclinação normal do focinho mas se ele olhasse a 90 graus ele estaria olhando para cima ele olha na horizontal que dá mais ou menos a metade dessa inclinação você pode fazer o olho no formato desse fuso mas com uma linha horizontal quando tem bastante luz ele fecha no gato é vertical desse jeito ele vai abrindo desse jeito até ficar redondo a mesma coisa acontece com o cavalo só que na horizontal agora nós trabalhamos com a proporção novamente vamos dividir essa secção em três partes e na primeira parte de três vai estar o olho nós não estamos trabalhando o estudo dos olhos daquela forma mais cuidadosa que a gente normalmente faz mas estamos fazendo aqui de uma forma mais rápida para mostrar o cavalo inteiro por isso deixa aqui dois terços do cavalo a posição do olho faça o fuso bem pequenininho seguindo esse modelo mas depois se pode procurar com mais especificidade procurar um cavalo com um olho mais bonito tentar reproduzir o reflexo fazer os cílios exatamente como nós estudamos quando vamos fazer o olho humano a gente vai fazendo vários desenhos dos olhos diferentes assim como nós desenhamos um cartoon ou um cavalo com um estilo mais estilizado ou até de frente de lado de cima o importante é continuar o estudo não é só pelo fato de que você já sabe qual é a anatomia a posição do cavalo como ele anda que você vai saber desenhar o cavalo porque tem outras coisas como expressão expressão de corpo o importante é fazer esses estudos e aplicar mesmo que seja um estudo mais rápido porque se está com pressa de desenhar um cavalo por exemplo eu olho esse olho eu vejo uma sobrancelha eu vou aplicar aqui também bem pequeno porque eu vi a proporção do olho comparando com a foto e já tem o esboço quando você vai colocar alguma coisa no cavalo tipo você vai colocar um pano no cavalo aqui lembre-se a costela dele está aqui e a coluna vertebral está aqui e você colocou um pano aqui você cobriu o dorso do cavalo dele para não machucar ele e não machucar teu bumbum quando subir no cavalo mesmo assim você pode machucar o cavalo então você tem que colocar um feltro uma espuma algumas proteções mais tecido isso aqui começa a aumentar até chegar na cela a cela fica mais alta e a cela é um couro mais duro que fica ali bem em cima flutuando no cavalo assim olha só flutuando no cavalo são cinco as partes principais da cela sendo o primeiro o assento que é onde você vai sentar o suadouro que vai proteger o cavalo da cela o estribo onde você vai apoiar o pé então tem dos dois lados a mesma altura o louro que fica preso onde o estribo fica preso é a tira também é feita de couro para fixar o estribo na cela e a barrigueira que é justamente para prender a cela no cavalo de uma maneira confortável flexível e que merece sempre uma atenção para fazer uma manutenção aqui tem aquelas costelas livres tem a parte que machuca por isso quando você colocar a correia aqui não pode apertar muito porque se apertar muito machuca o nosso bichinho machuca ele aqui o alo a gente já prendeu acessórios com roupas vamos colocar o estribo aqui o estribo não é eu acho que é o estribo não eu posso colocar aqui como pode ser mais baixo ele pode ser aqui aí vem a história do ser humano toda vez que vocês fazem cavalo tem uma relação de cavalo com o ser humano então aqui o ser humano tem mais ou menos essa altura com relação ao cavalo mas varia de acordo com o tamanho do cavalo e do ser humano tem mais ou menos essa altura pode ser para mais ou para menos tem pessoas que são mais altas tem pessoas que são mais baixas se eu dividir no meio eu tenho o pubis e é importante saber disso porque aqui que você vai ter o contato do cavalo é nessa parte do cóccius do pubis é coisa assim aqui o pubis tá legal? acho que ele chega grande demais deixa eu diminuir então aqui está o calção aqui está a perna e essa parte é importante porque é aqui que vai ter o pé o rádio a una o joelho e aqui e aqui vocês vão ter a caixa torácica aqui a cabeça aqui vai estar o ombro o cotovelo na altura do umbigo e a mão e esse sujeito tem a altura desse cavalo agora eu tenho o tamanho da perna do braço da mão de tudo comparado com esse cavalo mas com esse cavalo muda de cavalo para cavalo então o pubis nesse cavalo vai estar aqui mas a pessoa pode ser menor pode e o cavalo pode ser maior pode a altura do cavalo pode medir uns 1,30m 1,40m até 1,83m de acordo com a raça também tem a variação de acordo com a idade mas isso é uma outra história essa medida não é a medida até a cabeça é a medida até o garrote é aquela parte perto da cela perto do pescoço onde tem a escápula então se você conta a cabeça já pode aumentar para uns 2m no caso eu coloquei a medida de um cavalo árabe que mede 1,40m o importante de saber essas medidas é que a gente sabe que uma pessoa pode ter 1,70m ou 1,80m então a cabeça do cavalo pode ficar um pouco mais alta que o ser humano como nesse cavaleiro aqui se a gente colocasse esse cavaleiro no chão o cavalo seria bem alto já nesse cavaleiro percebe que o cavalo está bem pequeno isso significa que esse cavalo deve ser um cavalo árabe porque olha eu vou colocar aqui e praticamente a cabeça dele está na altura do cavalo se tiver digamos 1,80m o cavalo deve ser 1,35m a 1,50m e esta é a margem do cavalo árabe olha esta menina se a gente ver a proporção desta menina a gente vai perceber que ela é um pouco menor que o cavalo isso pode se dever porque ela é menor ela teria 1,50m 1,60m agora vamos medir a perna do cavaleiro para fazer o estio então a gente localiza o cubo e imagina ele sentando na cela a partir daqui para cima o quadril ficaria ali aí a gente faz o cubo coloca a extensão que a gente mediu e a gente tem a altura do pé dele então temos a altura do estribo esse estribo pode ter uma altura regulável porque ele tem uma fivela que podemos deixar mais alto ou mais baixo de acordo com o cavaleiro agora nós vamos colocar a focinheira mas olhem com atenção na foto como é que ela é e só por curiosidade olhem os nomes é testeira cachaceiro cisgola essas partes acabeçadas como as partes das celas que nós não vamos ver se chamam cachaceira testeira faceira focinheira cestola e rédeas elas são bem importantes para que a gente dê uma coerência na forma como a gente vai colocar esses coros na cabeça para não ficar uma coisa meio perdida a embocadura também que se colocam ali na boca do cavalo o melhor seria você ser um cavaleiro um tropeiro alguém que mexe muito com o cavalo e sabe isso de cor e salteada e convive com isso porque daí quando você desenha é com muito mais conhecimento mas nós estamos longe do ideal nós somos artistas aqui na nossa sala gelada tentando desenhar todos os dias para ganhar um dinheiro então para justificar a nossa profissão precisamos pelo menos de um pouco de leitura de estudo agora se você é um concept artista tem que pensar isso em dobro em triplo porque você vai criar novas coisas a partir disso daí por isso o conhecimento é imprescindível de como funciona e a ergonomia e essa relação do homem e do cavalo e ainda tem aquelas quatro dicas para você vencer o bloqueio criativo como fazer uma pausa na tarefa organizar sua rotina diária fazer exercícios físicos e nós estamos falando do item 3 que é pesquise antes de começar a tarefa estude cavalos leia sobre isso veja vídeos veja o movimento dele para você fazer um projeto sobre cavalos pois quanto mais conhecimento você tiver dentro do assunto terá mais conteúdo criativo para elaborar suas ideias agora vamos desenhar a rédea da focinheira até a mão do nosso cavaleiro com esse traço duplo a gente consegue representar a tira nesta parte eu vou fazer a peiteira passando por peitoral do cavalo não é em todos os cavalos e celos nesse cavalo nós temos ela aqui nós chamamos de colar e ela tem um tirante que vai aqui na parte de baixo fazemos um fechamento aqui com uma gravata de baixo que amarra da peiteira até a focinheira vamos dar por encerrado o cavalo e vamos para os camelos e os dromedários chifre camelos ó quando tem duas corcovas é camelo quando tem uma corcova é dromedário agora olha só caixa torácica escápula úmero radiuna pulso mão dedo na evolução do cavalo os dedos desapareceram mas no camelo eles permanecem o camelo tem dois dedos aqui está o fêmur dele ele tem um membro parecido com o do ser humano então o estudo vai ser o mesmo que a gente fez até agora os camelos são aparentados dos americanos ilhama alpaca guanaco e vicunha agora repare na forma das costas e aqui da cervical esta curva que ela faz para baixo e a cabeça fica quase na altura da coluna nós poderíamos começar desenhando o ilíaco mas é importante a forma inclinação proporção mas primeiro proporção depois a gente pode ver inclinação e forma por isso vamos ver a imagem e calcular o tamanho dele contando o número de cabeças se eu pegar o tamanho da cabeça dele está aqui o tamanho da cabeça dele ela se torna uma forma de medida sempre só a cabeça não você pode pegar qualquer parte pode usar a perna o braço o corpo para dividir e conseguir a proporção eu pego a cabeça porque eu já estou muito acostumado com a cabeça então a gente conta quantas cabeças tem de altura de altura ele tem uma duas três até a corcova e até a altura da cabeça beleza o corpo está uma cabeça e meia então o peito está uma cabeça e meia a corcova está mais ou menos três cabeças peito corcova três cabeças e a extensão inteira dele a extensão inteira dele até o bumbum tem três cabeças e meia bumbum três cabeças e meia até a última coxa pronto isto é importante agora com posse da proporção e sabendo que a anatomia tem poucas diferenças entre os cordados com membros nós vamos partir da proporção e não vamos começar pelos detalhes por exemplo pelo ilíaco então a gente vai fazer as divisões de acordo com as medidas que nós temos agora que eu sei a proporção eu vou começar a desenhar dentro das proporções coloco três cabeças e meia de comprimento eu também tenho a altura que é três cabeças eu faço a marcação de três cabeças agora que eu sei o tamanho da cabeça que é cada um desses quadradinhos eu desenho naquele canto superior direito a cabeça meio inclinada vocês conseguem dizer qualquer tipo de animal estudando forma proporção inclinação e um pouco de anatomia e prestar muita atenção na referência por exemplo essa cabeça ela tem uma forma então a gente vai fazer uma curva em um copo porque a gente viu isto na foto então a gente desenhamos a forma de uma circunferência para o crânio o focinho a gente faz o copo e o pescoço vai ser uma curva nós tínhamos medido o peitoral uma cabeça e meia de altura temos que descobrir a posição das corcovas e seu tamanho e forma por isso voltamos a referência fazemos a medida e obtemos os dados partindo da cabeça eu meço uma cabeça uma cabeça e meia até a corcova aí eu desenho onde fica a caixa torácica depois eu faço o ilíaco e depois eu faço o formato da corcova de acordo com as medidas que eu obtive agora vamos desenhar a perna aqui temos o ilíaco a partir do ilíaco nós temos o fêmur joelho joelho na altura da barriga veja joelho na altura da barriga aqui também joelho na altura da barriga aí nós temos a coxa a sobrecoxa está feita vamos ver a altura do cotovelo é um pouco mais alto percebe? aí está vai até o ilíaco e aqui está o braço muito bem e aqui vai ter a altura do pé agora vamos ver como se desenha o pé o pé é um pouco mais complicado ele tem dois dedos ou três dedos aí está o dedo do pé o cavalo é um casco e aqui nós temos a mão aqui está a mão o pulso nessa altura nós temos a perna quer dizer o braço o antebraço seguindo essa ideia de proporção você pode fazer qualquer tamanho veja vou fazer menor três cabeças e meia nesse ponto nessa secção vou dividir em três partes e meia como fiz em cima aí eu faço vertical divido em três partes depois eu faço esse mesmo esquema que eu fiz em cima e agora eu tenho o número de cabeças numa proporção normal revendo o conceito de proporção vamos pegar essas três bolinhas eu tenho três bolinhas de tamanhos diferentes de cores diferentes porém elas são bolinhas todas elas e o que caracteriza ser bolinhas é que elas têm uma circunferência e têm um diâmetro e se você pegar essa circunferência e dividir por diâmetro vai dar o mesmo valor ou seja o formato delas vai ser igual e todas as proporções vão ser iguais agora vamos voltar ao nosso animal fazer um estudo da cauda e desenhar a cauda no nosso desenho ele deu mais ou menos nesta proporção nesta altura a constante de π é a divisão da circunferência pelo diâmetro ele dá aproximadamente 3,14159265358979323846 mas se você escrever 3,14 está de bom tamanho é um pouquinho maior que 3 o π é uma relação da circunferência com o diâmetro no caso do nosso camelo nós temos uma relação de comprimento com altura a gente colocou 3 cabeças e meia sendo que cada quadradinho desse é uma medida de uma cabeça nós colocamos o corpo aproximadamente duas cabeças um pouquinho maior que duas cabeças de tamanho está vendo tem dois palitinhos aqui aí a gente colocou a perna a 3 cabeças de altura significa que a perna vai estar naquela altura da linha de baixo fiz o pescoço que meu curvo então uma, duas, três veja só eu coloco o pé aqui lembrando aquele formato do pé joelho, calcanhar e no braço tem o cotovelo o pulso e esta é uma proporção menor mantendo as relações de tamanhos que tem mesmo se fosse maior a mesma coisa com uma circunferência pequena uma circunferência grande ela mantém essas relações de tamanho e por isso são circunferências assim como esse cabelo nunca deixa de ser cabelo posso mudar o tamanho mas se eu fizer o desenho igual continuará sendo um camelo agora vamos pegar a referência da cauda do camelo porque referência é importante para a gente saber como as coisas funcionam de resto é a mesma coisa que o cavalo a gente vai fazer a calcanhar da perna vamos fazer o pé e depois vamos fazer a pelagem e vamos trabalhar um pouco na mão e vamos finalizar trabalhando no beiço fazendo o olho fazendo a orelha a pelagem do pescoço a bochecha que é muito importante por causa do formato do rosto e aquela pelagem bem abundante no pescoço dele depois umas açuras para fazer a barriga ou a volumetria e agora chegamos na parte final da nossa aula que são os chifres aqui nós temos 56 variedades de chifres mais 6 animais aqui embaixo o que nós vamos ver é pura geometria nós vamos trabalhar com projeção e com simetria e toda vez que nós trabalhamos com cabeça a gente faz uma oval um círculo e vamos fazer dois crânios e se eu fizer uma linha de simetria eu estou vendo ele de frente então temos que marcar a posição do chifre para isso temos que saber qual o tipo de animal que nós vamos fazer e a escolha vai ser uma ovelha argali como nosso personagem está de frente a gente não vai ter perspectiva no chifre mas no próximo a gente faz com perspectiva e já vemos a questão da projeção como vai funcionar então vamos abrir a referência e estudar com atenção como que ele faz a curva lembrando que a referência também está de frente por isso tem uma simetria nela o que acontece de um lado acontece do outro de forma invertida nas mesmas distâncias a primeira coisa que eu vou fazer são as elipses da posição da cabeça repetindo a distância de um lado e do outro como a gente fez no estudo dos olhos mas lembre-se de algo que é vital esta é uma esfera sendo representado com uma circunferência ela tem uma volumetria então aonde eu fiz essa elipse é a origem do chifre ela está partindo do lado então o chifre vai estar de frente no caso eu vou fazer uma subida aqui de acordo com o que eu vi na referência depois eu vou fazer uma curva para baixo depois eu vou subir uma senoide lembrando a aula de cabelo que nós tivemos e seguindo aquela aula de feixe de cabelo a gente repete com um traço duplo embaixo fazendo com que ele se afine como se a gente estivesse fazendo uma mecha de cabelo quando nós vamos desenhar uma fita a gente faz uma linha mais ou menos desse jeito fazendo uma curva qualquer se você repetir esta linha exatamente igual paralelo embaixo ou em cima você liga as laterais e pode desenhar uma fita facilmente tenta fazer isso treine faça uma curva qualquer tipo uma senoide um S e tenta repetir essa curva esse S esse senoide na parte de baixo e depois liga os cantos vai ser bem legal vamos tentar seguir essa ideia pegando essa linha interna e fazer uma continuidade até alcançar a linha externa e depois ela alcança a linha interna que vai dar a impressão de que ela está indo para trás e para frente deixa eu repetir aqui fora eu fiz essa linha depois eu faço uma linha dupla como eu fiz no primeiro exemplo e assim eu tenho essa curva igual a curva do chifre anterior aí é só ligar os cantos você tem como se fosse uma fita de papel e é essa sequência que nós estamos fazendo para fazer o chifre desse alveio agora vamos repetir o processo do outro lado com o mesmo tipo de curva usando aquele sistema lá do papel fica muito mais fácil só que fique bem atento às distâncias da linha de simetria até o chifre para que não haja um erro de distância e não fique diferente a mesma coisa que tem que fazer com o olho no ser humano quando o rosto fica visto de frente para que um olho não fique torto ou um olho muito mais afastado do centro do que o do outro que é um erro muito comum dos desenhistas iniciantes a gente tenta repetir igualzinho confere as medidas tanto vertical quanto horizontal até os dois lados ficarem bem parecidos isso é uma simetria a questão da simetria quando está em perspectiva que quando você inclina essa curva pode ter esse formato ele muda a curva se esconde por exemplo a parte posterior essa curva parece uma reta então a coisa se torna meio complicada mas pense bem aqui é uma simetria a própria simetria muda ela fica meio curva se eu mudo assim a outra simetria vira e cada uma dessas circunferências fica uma elipse então uma circunferência quando vira fica uma elipse isso tem a ver com uma deformação as coisas se deformam quando vão virando então vamos desenhar aqui esta curva que representa a simetria esta linha é uma simetria que inclinei para cá e ela ficou curva deste jeito isso aqui está bem claro mas cada uma dessas circunferências ficam elípticas de uma forma diferente de acordo com a posição que está na esfera fica aqui quando eu inclino ela vem para cá e do outro lado do outro lado ela fica lá atrás tá então este chifre vai estar aqui perto e este chifre está aqui pitada amarela para comparar com este até agora está tudo claro bom a inclinação que está esta aqui está aqui eu viro assim mas eu posso inclinar assim também esta linha inclinou esta linha aqui então está aqui você tem estas bolinhas eu viro a bolinha para lá e ela fica de lado mas eu posso inclinar de lado viram então aqui ele está inclinado assim para cima eu sei por causa das duas bolinhas as duas bolinhas dizem que ele está inclinado assim e é óbvio que o chifre vai inclinar igual então é importante saber a inclinação por exemplo se eu colocar uma boca aqui vamos colocar um rosto um nariz o olho e a boca e a orelha está aí e o chifre na testa perfeito vamos lá este chifre está inclinado assim o olho está inclinado na mesma inclinação a boca na mesma inclinação está certo está tudo na mesma inclinação agora que vai ser difícil para o chifre estar na frente ele vai um pouco para frente ele encurva e vai para trás nesta distância aqui então este chifre vai para frente e este chifre vai para frente então ele vai para frente e para cima ele está subindo ele está subindo subindo para frente e para o lado nessa direção fechou fechou né só que ele vai encurvar para trás depois ele vai virar e vai descer e depois vai encurvar para frente e depois vai virar para o lado e depois vai virar para cá já não entendi nada agora confundiu tudo esquece não quero mais desenhar é difícil vou ficar só fazendo o rosto mangá de frente esquece é muito difícil não para aí vou simplificar para você não foge vamos voltar vamos voltar ao estudo de cilindro quando você tem um cilindro como esta tinta aqui ela está assim ela está neste ângulo se eu viro de frente ela vira uma bolinha se eu viro de lado ela fica elipse aqui e elipse aqui ela está indo nesta direção se eu virar para trás aqui fica uma elipse e aqui fica uma elipse entenderam isto? tá isso significa que quando vocês tem um cilindro e vocês viram ele fica com formatos diferentes e é por isso que vocês vão ter que treinar cilindros para fazer braços pernas sapatos motos motores engrenagens tem que treinar isto daqui de vários ângulos para conseguir fazer o chifre por que? olha este chifre está indo para frente está aqui está indo para frente pronto e este? este vai para esta direção está certo vou desenhar só este chifre aqui e acabou pronto está aí mas lembra que a linha está assim? a altura é esta legal mas ele inclina para trás aqui ele inclina para trás então ele vai inclinar para lá e como eu sei como inclina para lá? ó esse daqui é igual a este agora ele inclinou para lá olha o formato que ficou fala desenhista boa noite para você também ele vai para cá ele está inclinando viu? inclinou e este? agora que a coisa pega eu sei que a outra ponta do outro cilindro vai estar nesta inclinação assim mas aonde? para onde que ele inclinou? o quanto ele inclinou? ó eu fiz esta parte e agora eu fiz esta parte e esta parte está nesta distância mas está para trás e esta distância é igual a esta distância ele foi para trás aqui está a curva ele estava aqui ele foi para trás eu vou subir uma reta até mais ou menos esta altura quanto esta altura? sei lá não esta altura meço esta distância coloco a mesma distância para cá e faço aqui pronto agora eu vou ligar agora eu vou ligar ó pronto consegui nossa isso é complicado sei isso é projeção a gente vai ver isso de novo mas ele inclina mais ainda ele inclina aqui ele vai nesta direção agora mais para fora aqui está a linha de simetria daqui até aqui eu vou colocar esta distância bem maior então aqui eu faço o outro canino está aí e agora eu ligo tá aqui é o centro pego esta distância coloco aqui e faço o outro latinha virado para lá já se perderam? provavelmente isso não é para fraco isso é para forte isso vai ser bem complicado olha como eu errei a linha é assim esta linha é assim eu deixei muito alto vou abaixar até agora está indo bem tá e agora? e agora ele desce ele desce desce e desce na mesma altura está lá atrás eu não estou vendo onde ele está está lá atrás da cabeça mas eu sei que acaba aqui eu tenho que saber onde acaba mesmo não vendo ele acaba aqui e acaba aqui daqui até aqui o meio é esse legal agora ele vai para frente ó estou fazendo uma linha de simetria para onde ele vai ele vai para frente reto assim aqui eu vou deixar uma distância até aqui e essa distância eu repito aqui então ele virou lá atrás para cá e ele virou aqui para cá indo para frente então eu faço esse copo aqui aqui ele não apareceu ainda e está atrás da cabeça mas eu sei que está aqui no raio x próxima a próxima ele sobe então eu vou subir aqui aqui é o centro ó está vendo o centro essa linha de simetria então ele sobe sobe até aqui ó está subindo e do outro lado esta distância daqui até aqui é igual a esta distância daqui até aqui ele subiu aqui quem se perdeu é bem difícil não se preocupe é bem complicado mesmo então este é este este é este e o final o final eu já cansei eu faço isso eu já cansei e faço isso acabou opa é esse aqui ele veio para cá encurvou aqui veio aqui perfeito ele veio aqui foi para trás ó as curvas da latinha que eu fiz reto encurvou para frente e chegou aqui o outro fez este veio para lá se vocês não entenderam não se preocupe a gente vai rever várias vezes isso daqui vocês vão precisar aprender isso para fazer o guidão da moto o estudo desse movimento vocês vão ver também em cobra em cauda de dragão e essa simetria também em asas então todas elas vão funcionar assim é tudo projeção esta distância daqui até aqui o meio é aqui se eu quisesse por mais para frente vamos por mais para frente só para dizer vou por bem aqui na frente vai estar aqui na frente a frente vai ser na frente da boca esta distância esta distância na frente da boca aqui é o meio meio virado é uma coisa assim eu tenho a bola e eu tenho uma projeção para cá eu viro essa projeção vem para cá aqui é o meio é o meio meio virei para lá é isso que aconteceu é como se estivesse com um cigarro na boca bem central esta distância esta distância eu passo a mesma distância para cá e faço esta ponta e o que eu vou fazer eu vou fazer uma curva chegando aqui e aqui o que eu faço uma curva chegando ali então este está igual a este mesmo não aparecendo e é isto isso pode ser útil para tanta coisa principalmente para a noção do espaço sim para fazer nave espacial também para fazer asas de pássaros por isso a gente vai rever isto mais tarde quando a gente falar de pássaros a gente vai rever isto daí aqui porque vai ter esta distância está vendo aqui a distância é aí quando o pássaro estiver voando uma asa vai repetir o movimento da outra asa então a gente vai rever ah não estou achando quando a gente vai falar de pássaro então na próxima aula está aqui a gente viu cavalos formas simplificadas ergonomia camelos e chifres amanhã amanhã não domingo nós vamos ver anatomia e proporção de cobra peixes e pássaros escamas e penas então até domingo nove e trinta muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente vai ver isto aqui novamente quando a gente ver asas fui